E fala aí galera, aqui quem fala vai te trazendo pra vocês mais um episódio do lugar Rimworld com nossas duas bases aqui e o mod Rinsen é o fantástico, mod futurista animalístico e galera eu vou tentar pegar esse tumbo antes que ele vá embora que a gente tá enrolando faz muito tempo, né, então vou deixar todo mundo ali, lembrando que tumbo são animais fortes, são animais muito fortes, então talvez valha mesmo a pena, né, a gente deixar todo mundo aqui perto, vou deixar você que tem uma arma rápida, inclusive a gente acabou fazendo uma, sem querer ali, umas portas automáticas, então, né, já que tá automático, vamos tentar depois trazer aí uns conectores, né, vamos lá, entra aí, certo, depois a gente tem que botar umas armadilhas aqui, viu, ah não, né, é pântano, é verdade, o pântano estragou nossa armadilha, caceta pântano, caceta, podia até botar mais um pouco ali, né, se vai entrar por ali vai sofrer, mas tudo bem, vamos lá, aí, já acertou, e vem pra cá, chás, você não, você luta de perna, então você não precisa estar aqui, Mandrake também não, Onesan, vai pra lá, e aí a gente vai começar a colocar uma galera toda aqui, né, perto, podia ter um sistema tipo Total War, né, que você clica e arrasta e vai colocando todo mundo aí nos lugares que você quer, tipo, informação, assim, pra uma defesa, ajudaria muito, né, gente, mas tudo bem, vai indo aí, inclusive isso daqui, peraí, tá com material de pedra, não é isso aqui não, blocos de pedra, sim, por que que você trouxe aqui um outro negócio, bloco de pedra, bloco de ardose e tal, É bloco, cara, é bloco, cara, é bloco, cara, eu vou criar aqui um exemplo, rapidão, zona de despejo, a gente clica, criou aí, isso pra ver, permitir podre pedaço, não é bloco, cara, pedaço de rocha, por isso que não tá certo isso aqui, pedaços de rocha, sim, bloco de pedra, não, certo? E aí, ele vai passar em trocentes da armadilha, e aí começa, né, o tiroteio. Caramba! Morre, desgraça! Aí, pronto! Desgraça! Tá, mandrake tá dormindo ali, tchaz, podia até vir aqui e atacar com fogo. Eu podia resgatar ele também pra ver se ele, né, se junta à colônia. É possível, ela, né, no caso. Mas... sei lá, véi. Morre em 11 horas. Sei lá, cara... é... eu quero... O chifre dele, né, dela, é mais seguro de pegar. Então, já vamos pegar aqui, ó, já tava preparando as armadilhas. Outra coisa, galera. É... deixa eu ver. Todo mundo trabalhando? Cara, Bilogueiro tá fazendo aí coisa. Tá fazendo o quê? Observando as estrelas. Era pra você estar fazendo isso? Diversão, peraí. Vamos ter que fazer, então, restrições, tá? Todo mundo tá com horário de trabalho, menos o Bilogueiro. Bilogueiro, Barkeeper. Vamos fazer assim. No horário de trabalho, você trabalha. Você não vai fazer essa palhaçada, não. Pode até não gostar do trabalho, mas você vai trabalhar. Aí, ó, tá limpando. E agora, hora de dormir. Não tem cama, né? A gente tá fazendo justamente isso, né, as camas. Terminamos de carregar os transportes. Pode? Deixa eu carregar aqui o mapa, senão ele demora muito. Pronto. Então, o coral tá aqui dentro, né? É... será que ele mostra algum sinal de que ele tá aqui? Não, não é só... a gente só sabe que ele tá. Então, Launch Group, manda lá pra nossa próxima base. Pode vir aqui, ó. Bom, pum! Vamos ver chegar. Pum! Chegou ali, ó. Já comeu aí uma refeição e tirou um ronco, né? Então, agora a gente tem um pouco de materiais. Bem pouco, na verdade. Ah, Shin Fu, eu... Não, um pouco de... Tem um pouco de tudo. Um pouco de tudo. Ah, isso daqui apodrece... É, só precisa de um teto, né? Apodrece em um ano. PMCAM perfeito pra quem não tem uma geladeira. Galera, outra coisa. Ah... Os desafios das colônias são baseados na riqueza, parece, né, dela. Então, se você tem uma colônia muito próspera, muito rica, como essa aqui, né, que tem bastante coisa, você vai ter ataques grandes. Se você não tem uma colônia muito próspera, né, muito rica, nem nada, Então, você tem ataques muito menores. Então, aquela lá provavelmente vai ter menos ataques, até ter bastante recurso e tudo mais. Essa aqui ainda vai ter uns ataques grandinhos, mas daí a gente, né, não tem muito jeito de evitar. Ah, o chifre tá ali. Peraí, animais loucos. Gazela. Peraí, animais loucos. Tem um monte de gazela do nosso... Véio! Por que que eu fui falar? Vai dar merda isso aqui. Ah, tá. Bate aí. Todo mundo tá... Matiu não, porque o matiu é inútil no combate. Ah, coral tá aqui pra atirar. O bilogueiro vai ter que... Talvez vim pelo lado aqui e lutar corpo a corpo, né? Underwood, vem aí. Ah, ajuda aqui. Peraí. Não. Tem muita gente vindo no bilogueiro. Vai. Corta aí, Underwood. Você que é da porrada. Vai. Waka, você consegue aguentar ali? Vai. Mata aí. O cara vai morrer. Tá. Derrubou. Beleza. Matou ali também. É, sofremos um ataque pesado. A gente vai ter que fazer aqui provisoriamente estrutura. Mobília. Fazer um local pra dormir. A gente vai botar aqui, ó, de médico. Os dois. E... Vamos lá. Tá comendo. Tá resgata. Perdeu alguma coisa? Ou não? Não. Só levou uns tirinhos e tá com muita dor. Então é só tratar aí. A gente trouxe medicina justamente pra isso. Tá ótimo. Wakaí também de boa. Beleza. Underwood tá comendo muito devagar. Maxilar destruído. É você que tá com aquele problema, né? Uhum. Tá. Tá comendo bem devagarinho aí. Mas a gente vai ter que fazer alguma coisa. Coral. Você não era médico? Fazendo caminhada. É. Tá no horário de diversão dele. É. Talvez não seja a melhor ideia. Trata aqui o bilogueiro que tá bem ferido. Eu chamo de... É. Eu sei que é bidueiro. Mas eu chamo de bilogueiro porque, né, até a biluga tem outro significado. Fica mais engraçado. Então tá tratando aí do jeito que dá. Espero que não dê, né? Alerta que o bilogueiro não tá. Alerta crítica. Colapso grave. É. A dor, né? A dor tá causando um alerta de colapso. Tem que esperar a dor passar. Você também não perdeu nada, não? Não, né? Inclusive... Underwood aqui. Álcool caloroso. É beber um pouquinho, né? Pra melhorar. E bidueiro tá aí transportando coisas. Beleza. Transporta mesmo. Tem uns bichos aqui, né? A gente pode deixar eles agonizando. Podia até tentar resgatar a gazela morta. Pra ver se fica do nosso lado. Apesar que não sei se tem muita função, né? A gente tá cheio de animal aqui. Cheio de animal. Cheio de tudo. Então, cadê? Ordens, por exemplo. Eu vou... Despermitir. Quer dizer, permitir tudo, né? Se vocês puderem mexer aí, vocês mexem. Ah! Bosta. Pode ser que tenha ataque desse lado. O que que é isso aqui? Múfalo. Múfalo. Dá pra usar acho que pra carga. Galera, fodeu! Fodeu a nossa... Nossa zoeirinha aqui. Pode ser que tenha um ataque que vem desse canto. Caramba. Ai, meu saco alado. Tem que fazer... Outra base? Será? Ali perto. Ali também tem duas entradas. É... Não tem um lugar assim que eu diga que é perfeitamente seguro. Inclusive ali a gente pode encontrar alguma coisa. Poderia fazer aqui pra dentro e fechar tudo, né? Fechar totalmente a nossa base. Aqui na porta já. Dá pra fazer uma completamente dentro da montanha. Tô achando que vai ter que ser esse aqui, né? Essa entradinha aqui. A gente já faz a defesa, né? As armadilhas e tal. Daquele jeitinho que a gente fazia. Do outro jeito. Mas eu tô achando que vai ter que ser isso aqui mesmo. Rapaz. Ali não dá pra entrar muito bem também. Ordens. Cancela tudo. Isso aqui não é mais entrada. Não é nada. E... Vamos lá. Comecei a cavar ali. Ordens. Minerar. Comecei a fazer aqui. Eu vou fazer fininho dessa vez. Que eu quero fazer os quartos antes de mais nada. E aí... Na verdade eu quero 5 por 5. Pode ser. Uhum. Podia fazer mais pro fundo, né? Mas por hora a gente pode fazer uns quartos assim. Certo? E aí a gente vai ter que fazer o estoque todo lá pra cima, né? Isso daqui pode até minerar. Porque é material. Certo? Uhum. Ordem. Zona área. Zona de estoque. Vai ficar bem aqui na frente. Isso aqui vai deixar de ser uma zona de estoque. Deletar. Então o bidugueiro já tem bastante coisa aí pra transportar. Uhum. Você também. Cancelar. A gente vai ter que fazer outra. Ainda bem que a gente descobriu cedo, né? Já pensou se a gente faz tudo aquilo. E aí depois descobre que não dá pra usar aquele negócio? Então vamos lá. Uhum. Variados. Tá? Faz aí um podão. E começa a transportar aí tudo que a gente tem lá pra cima. O que que tem aí? Área revelada. Ué. Já vi isso aqui. Cápsulas de carga. São folhas de fumo. Bastante até. Boa. Tá. Tem uns negócios aqui pra fazer. Que não tá fazendo. Chás. Você produz coisa, né? Você ainda tá fazendo... Ahn... Que que é isso aqui? Jumpsuit mesmo, né? Quantas tem que fazer? Quatro. Chás, você poderia fazer bebida, talvez? Fermentar cerveja? Faz aí. Vê se vai dar certo. Como tá na pesquisa. Beleza. Né? O bichão tá ali também, né? O bichão... Não é da goiaba, mas é um bichão. A gente podia também mandar o chifre de tumbo lá pra cima. E... Com isso, a gente também poderia fazer um... Um trade ali perto, né? Eclipse, tá? Esse macaco aqui, velho. O que ele tá fazendo aqui, dormindo com a galera? Qualquer jeito, ó. Fermentando várias cervejas aí. E é bom mesmo que fermente. Coral, né? Tirando rumo e tal. O pessoal aí se recuperando na caminha. Beleza. Aqui, ó. Já tá começando a entrar ali. E tá pensando também... Que blocos tem aqui? Isso daqui é... Granito e arenito, né? Vai ter bastante bloco dos dois. Talvez fazer aí uma produção de blocos. Ou até trazer, ó. Bloco de calcário e tal. Trazer alguma coisa aqui. Vai começar a fazer... As paredes. A defesa. Mobília. Estrutura. Estrutura. Parede de... Quanto que... É granito que tem ali? Calcário. Dá pra trazer uma... Fazer uma paredinha aqui de calcário. Já na entrada mesmo. Vamos fazer... Já que tem, né? Invasões de todos os lados. Pode fazer uma entrada assim, ó. Certo? E... Tá. A gente cancela... Dois... É, mas teria que ter um lugar pra botar as defesas. Apesar que a gente pode cavulcar um pouco. E fazer o local das defesas mais pra dentro também. Mas teria que ficar muito pra dentro, né? Não vai servir assim, não. Então... Vamos quebrar. Primeiro fazer a defesa. Isso aqui... É... Ignora. Isso aqui não vai ficar sendo a área de estoque pra sempre. Então a gente vai fazer aqui, ó. Parede de calcário. Fazer... Esmalher. Vamos fazer várias. Vamos fazer duas assim. Ô, caceta de lagueira. Uhum. Só de cover tem aí, cara. E aí teria, né? Segurança. Faria os sacos de areia. Lá na frente tudo. E aqui a defesa teria mais sacos de areia por dentro, né? Certo. E aí, a partir disso, podia também fazer uma HMG, né? E ajudar bastante na defesa. Precisa de bastante aço e componente. Hum. Vou fazer uma... Que isso aqui fica com um grenade launcher. Talvez não. Mas a HMG, eu acho que compensa fazer. É... Será que eu faço um negócio mais aberto pra HMG? Talvez desse lado. Vou fazer um experimento. Hum. Será bem interessante, né? Mas tudo bem. Ah... Vamos deixar assim. Vamos ver se funciona. Vou depois testar ali a funcionalidade. Senão a gente destrói tudo na frente. E a estrutura. Calcário gastou bastante. Ar 12, talvez. Ar 12 também vai gastar bastante. Bom, eu posso mandar um pouco mais de bloco de ar 12. Vou fazer aqui um pouco de ar 12. Um alcance médio aqui. Pode ser? Tá. Faz mais ou menos ali. A entrada, né? E vamos lá. Fecha aqui. Certo. E aí tem... Né? Buraco aqui. Dois coisinhas. Pode ser. Aí tem um. Um. Aí dois coisinhas. A gente vai fazer... Uma parede aqui. Tô fazendo de ardose, né? Certo. Eu tô fazendo de ardose, né? Tá. Tá. Tá de ardose. E beleza. Entrada seria mais ou menos ali. Aí o carinha e tal. E a gente poderia fazer... Né? Sei lá. Portas automáticas. Porta comum mesmo. Porta... Cardose mesmo. Vou fazer uma. Pro começo acho que tá bom. Vai fazer uma mesmo. Né? Uma entrada assim. Deixa o pessoal entrar e sair pelo mesmo lugar. E eu acho que vou começar a carregar um. Vaca está grávida. Parabéns. A vaca. Essa aqui é... Bom. Deixa já que tá grávida, né? Vamos deixar ali. Tá. Vou carregar o negócio. Vou fazer aqui um variado. Estrutura. Cadê a eletricidade e tal. Variados, né? É isso. Transporte pode. A gente vai começar a encher esse negócio aqui. E vamos mandar. Só bloco de ardose. Cadê? A ardose. Máximo ali, né? Encheu aí cento e poucos blocos. Confirmar. Só transportar e mandar. Precisar fazer mais aí, pode fazer. Jump soltos e tudo mais. A gente tá fazendo colapso mental. Fúria aqui. O seu bidugueiro ficou na fúria. Tá. Dá um pau nele aí. Pra ele queitar um pouco fácil. Ele já tá com dor, né? Deixa eu ver. Matinho não luta. Underworld vai decepar os membros dele. Então talvez não seja a melhor ideia. E o coral não tá usando nada. Então chega aí. Cara, você não tinha mais o que fazer, né? Acho que tá com dor. Vou gerar mais dor. Pronto. Não, não, não. Pronto. Resgata aí ele. E o coral tá de boa, né? Certo. E aí o coral, se puder aí, já trata o maluco. Vai lá. Eu sei que você tá com dor animal de com a teta, mas... Isso não vai resolver muito. Tá, terminou aí de carregar o transporte pod. Launch group. A gente vem aqui. E vou mandar aqui perto, ó. Da construção. Podia até apontar aqui, ó. Direto. Transporte pod. Chegou. É, botou mais ou menos ali na região. Tá minerando. Ótimo. Uhum. Coral aí, ó. Tá curando a galera. Coral. Coral curante. Mas tudo bem. Não era o melhor tratamento do mundo. Colapso mental. Atordoado, Matinho. Cara, o que vocês estão colapsando tanto? Vocês não estavam com a expectativa muito baixa? Tava. Comer o cadáver. Puta merda. Vocês comeram o cadáver, é? E os pemican? Será que os animais comeram tudo? Ah, isso tá explicando muita coisa. Alimentação muito, muito baixa. Certo. Galera, a gente vai ter que... Tá, peraí. Não é aqui. A gente vai ter que mandar comida pra lá. Peraí. 15 horas. Olha que da hora. O planeta não é redondo e aí o horário é diferente. Que foda. Ah, vamos lá. Vou transportar aqui, ó. Launch, não sei o que. A gente vai mandar comida pros caras. Vou mandar pemican. Arrodo. E... Mandar... 3, 3, 4, 5, 6, 7... Um pouco de refeições requintadas. E mais uns blocos também, né? Podia mandar uns baseados. Pra ver se melhora ali a situação. Ah, que mais? Mais... Chifre de tubo raro. É, isso aqui é pra dar trade, né? E preço de elefante também é pra mandar. Uhum. Cerveja. Ok. E vou mandar mais ardosa mesmo pros caras, né? Porque vai gastar bastante. Então, confirma aí. Pode dar load nesse negócio. Vamos, galera. Vamos, vamos, vamos. Os caras vão pirar tudo aí se deixar desse jeito. Ovo fertilizado. Pode até comer se quiser. Né? Se precisar. Se quiser não, né? Se precisar. Opa! Fez aí o negócio. Boa. Cadê? Variados. Vamos lá. Transporte pode. Já dá pra mandar ali, né? Os transportes. Já tá carregando aí o combustível. Boa. Colapso mental. Fúria. Waka. Tá morrendo de sede e entrou em fúria. Bebido Guero. Taca aí o Waka. E... Deixa eu ver você. Coral, chega aí. Nossa! Seu frango! Seu frango! Vai! Cara! Eu não sabia que o... Meu PMK ia acabar tão rápido. Tô com certeza que os animais devem ter comido. Não é possível. Inclusive, deixa eu mexer nesse negócio aqui. E... Vamos que vamos. É... Tá. Já curou aqui. Resgata os cara. Cura eles, né? Depois de dar um cacete neles. Cura do Waka chegou ao fim. Tô ligado. Dá o Waka, né? Ai, meu Deus. Vocês não vão carregar, não? Carrega aí, ó. O PMK. Carrega tudo aí que vocês puderem. Variados também. Já podia começar a construir outro transporte. Pode? Isso aqui é essencial, cara. Se você quer fazer colônia distante, você... Não tem jeito. Tem que fazer esse negócio aí. Se você quiser andar, você tem que ser assim, muito, muito próximo do lugar que você quer chegar. E aí, coral? Tá de boa aí? Tá, né? É... Perna de pau. Olha, não sabia. Era a fissura humana, o punho. Quase tá quebrando aí a perna de pau do Waka. Pô. Que mancada. É... Certo. Outra coisa. E o bagulho que a gente tinha trazido. É, por exemplo... O braço mecânico. Mandou de volta? Não, acho que que... Não, não quebrou, não. É uma poderosa, né? Tá. 80%, deteriorando. Uhum. Cápsulas de carga. O que chegou aqui? Prata. Bom, bom. Eclipse acabou. Ok. Colapso grave. Tô ligado. E aí, cara? Vocês não vão... Não vão carregar esse negócio não, cara? Not ready. Loading in progress. Cara, vocês tem que levar o negócio lá. Tem que carregar o bagulho, senão fodeu. Vamo trabalhar, galera. Vamo trabalhar, bando de vagabas. Rumando ali os bagulhos, né? Vai, prepara aí. Os caras vão morrer de fome se continuar assim. Isso que é foda. Né? Vamo matar... Vamo comer o cadáver, assim, no dente. Ah... Segunda colônia vai ser... Posto. Né? Vai ser o trading post. Então a gente já sabe... Que aqui é o lugar pra dar trade. Comercei de produtos exóticos. Chegou um. De Hamlet de Historian. Da hora. Pera aí, trazer algumas coisas. Depois a gente vê o que eles têm, né? O que eles querem e tal. Ah... Que isso aqui. Cápsulas de carga. Caiu mais. Boa. Bastante bloco de mármore. Interessante. E aí, mineração? Como é que tá indo? Tá indo, né? Tá bem. Tá. Ele tá carregado, né? Se precisar fazer alguma coisa, já dá. Tem um pouco de coisa ali também. Colapso. Extremo. Tô ligado, bidogueira. Tô ligado. O que que vocês carregaram ali? Eu não sei. Eu não quero saber. Eu vou mandar de qualquer jeito. Launching away. Porque o negócio tá foda. Vou mandar pra cá. E vai. Variados. Transporte pode. Deixa aí. Vai chegar os caras. Colapso mental. Fúria. Bidogueira. Provavelmente vai dar uma... Macha peletada na cara. Aí ele vai cair de novo, né? Pronto. E salva ele aí. Colapso extremo. Aca também. Vê se os caras vão comer ali chegando a comida. Cápsulas de carga. O que que mais chegou? Mais mármore. Boa. Mármore é... Tá rudo, né? Posso até substituir tudo isso aqui por mármore. E aí, cara? Chegou um pouco de comida. Comida. Vê se saúde. Vê se nutrição leve, né? Tá bem alimentado. Waka. Tá ali. Coral. Bom. O pessoal vai comer. Medida do possível aí. Jess tá comendo aqui. Anderwood controlou a intoxicação. Cadáver de gazela. Comeu o que não devia, né? Mas... Tem aí. Tem alternativas aí pra comida. Tem comida boa. Finalmente. Saúde. Cadê a necessidade. Tá melhorando o humor. Catarse duas vezes. É. Condor aguda mesmo. Morreu. Comeu o cadáver. 16 horas some. Catarse some enquanto. Muito tempo, né? Tá. Então eles já deram aí os pitis que tinha que dar. Eu acho que vai melhorar por causa disso, né? Inclusive, podia mandar aqui, né? Os materiais e tal. Acho que ia ser sucesso, mas tudo bem. Ordens... Queria fazer um estoque grande. Um, dois. Aqui seria três, né? Corredor de três. Fazer um grande estoque ali. Pelo menos, né? Pra deixar fechado. E aqui, ó. Estrutura. Parede. Automática. De mármore. Porque tem muito mármore chegando aí. Então faça aí a portinha quando der. Flapso grave. Cara... Vocês tem que... Vocês tem que passar isso aí. A alimentação tá boa. Com dor com meu cadáver. Diversão zerada. Tem que ter alguma coisa pra se divertir também, né? Versão. Ah... Mesa de xadrez. Até dava fazer. De madeira. Vamos fazer de mármore aqui. Uhum. Podia botar num quarto, né? Botar uma mesa de xadrez no quarto. Deixa eu ver aqui. Quatro. Um, dois. Vou fazer aqui, peraí. Mobília. Cama de casal. Né? Faz aí normal. Uhum. Faz mais ou menos aqui. Podia ser 5x5 é foda, né? Ficar ímpar o bagulho. Mas... Tudo bem. Podia também botar aqui embaixo, né? Fazer, sei lá... Um quarto meio diferentão. E a gente faz isso aí. E aí... Cadê a estrutura? Porta de mármore normal. Pode mandar ver. Fechar aí tudo. Certo? E aí a gente poderia fazer também a diversão. Uma mesinha de xadrez de mármore. Bota ali. Bota... Poltrona. Depois eu faço aí a poltrona. O importante é que exista a mesinha. Né? Primeiro passo é esse. Eu hoje tá comendo aí no chão, mas... Fazer o quê? É onde tem pra comer. Galera, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe... Ah, peraí. Você tá consumindo folha de fumo compulsivamente, tá? Espero que tenham gostado e tudo mais. Links estarão na descrição. Por enquanto é só. Valeu. Falou.